O próximo item é o de número 10, que trata do processo 48.500.000.287.2015-58. Avaliação da inconsistência na aplicação do fator de disponibilidade de geração do complexo Paulo Afonso Mochotó. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. Em 19 de dezembro de 2014, a SFG enviou o Memorando nº 889-2014 à Superintendência de Regulação do Serviço de Geração e Regulação Econômica, SRM, informando sobre inconsistências verificadas na aplicação pela CCE das taxas de indisponibilidade apurada no complexo Paulo Afonso Mochotó, sob concessão da CHESS. E neste Memorando, a SFG solicitou análise do período adequado para eventuais recontabilizações. Por meio da análise realizada na nota técnica 089-2015, a SFG e a SRM concluíram pela necessidade de recontabilização dos valores do complexo Paulo Afonso Mochotó, de novembro de 2009 a outubro de 2014, e recomendaram o envio da análise à ONS e à CCE e à CHESS para eventual manifestação. A CHESS se manifestou por meio da carta CE-CRG 066-2015, a CCE por meio da carta CT-CCE 2025-2015, já a ONS se manifestou por meio da carta 1564-100-2015. A nota técnica 012-2016 da SRG e SRM, emitida em 15 de fevereiro de 2016, avaliou a manifestação da CCE, ONS e CHESS. O processo foi encaminhado à diretoria em 22 de fevereiro de 2016 e foi administribuído. Foi solicitada a manifestação da Procuradoria Federal, Junto a ANEL, que fez o parecer 0197-2016, em 20 de abril de 2016. Em razão do pronunciamento da Procuradoria, foi solicitada a complementação das superintendências, que se deu imediante a nota técnica 061, em 20 de junho de 2016. Em 27 de setembro de 2016, foi protocolada a carta CE-PR 183, de 22 de setembro de 2016, mediante a qual a CHESS solicita nova avaliação a respeito da adequação jurídica do prazo definido para a recontabilização, alegando que parte do período compreendido entre novembro de 2009 e janeiro de 2013, já estaria prescrito, além disso, a concessionária pleiteia o parcelamento dos valores a serem recontabilizados até o restante do período de concessão. Também foi solicitada a nova manifestação à Procuradoria, que assim o fez, mediante o parecer 016-2017, aprovado em 24 de janeiro de 2017, o qual foi complementado pela Procuradoria a pedida da minha assessoria, mediante o parecer 0104-2017. Isso, em 24 de março de 2017, é o relatório. Procuradoria. Então, sobre a questão da inconsistência na aplicação do fator de disponibilidade do complexo Paulo Afonso Motoshó, a Procuradoria inicialmente opinou no sentido de que não há óbvio jurídico de que a diretoria colegiada, com fundamento na discricionariedade técnica, defina um critério que melhor reflita a indisponibilidade das usinas, de modo que uma mudança no critério do cálculo, via garantia física ou potência instalada, deve ser entendida como uma evolução da regulação. Do mesmo modo, a Procuradoria entende que não é o caso de se aplicar a interpretação de forma retroativa, o que é vedado pela legislação. Na realidade, a nova interpretação vai se materializar no caso concreto, ou seja, a nova interpretação, caso esta venha a ser deliberada pela diretoria, vai passar a existir a partir da publicação da decisão, já que não houve qualquer decisão sobre o assunto. Portanto, não há que se falar em ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa julgada administrativa. A Procuradoria também se manifestou sobre o prazo prescricional para se corrigir inconsistências na aplicação de taxas de indisponibilidade de usinas hidrelétricas. Embora não haja na legislação regra disciplinando o prazo prescricional para tal situação, certo é que o princípio da segurança jurídica impõe a adoção de um prazo para a correção de falhas, ainda que as falhas identificadas tenham sido cometidas por entidade que não integra a administração pública. Assim, seguindo a jurisprudência do STJ, a Procuradoria recomenda a aplicação do prazo geral previsto para a prescrição administrativa, que é de cinco anos, nos termos do artigo 1º da Lei 9.8.7399. E com base nas regras de prescrição, a Procuradoria também opina no sentido de que é possível recontabilizar os valores em discussão entre dezembro de 2014 a dezembro de 2009. E a fim de conferir estabilidade e previsibilidade nas relações jurídicas, a Procuradoria recomenda que a ANEL estabeleça um prazo regulatório para disciplinar tais situações. A resolução normativa 614-2014 define os procedimentos para o cálculo das taxas equivalentes de disponibilidade programadas e forçadas das centrais geradoras e a forma de aplicação desse cálculo. Para os HES, objeto presente análise no capítulo 1, secção 1 da resolução 614, define que o INS deverá apurar mensalmente as disponibilidades por meio do cálculo da taxa equivalente de disponibilidade programada, a TAPE e a TAFE-A, calculadas utilizando 60 valores mensais apurados relativos aos meses imediatamente anteriores ao mês vigente, conforme a equação constante na resolução. E desta forma, os valores de TAPE e TAFE-A consideram sempre uma média móvel de 60 valores caso mesmo de apuração. A aplicação das taxas de disponibilidade apurada para o HES é descrita no capítulo 1, secção 2, subsecção 1 da resolução 614. Basicamente, o que determina o normativo é a comparação dos valores de TAPE e TAFE-A apurados pelo INS com as taxas de disponibilidade de referência das unidades geradoras que foram utilizadas junto com outras informações no cálculo da garantia física. Esta comparação é realizada por meio do fator de disponibilidade do FID, dado pela equação abaixo. Nos casos em que o FID é menor que 1, significa que as taxas de disponibilidade apurada foram inferiores às de referência utilizadas no cálculo da garantia física. E nos casos em que o FID for maior ou igual a 1, as disponibilidades apuradas foram maiores ou iguais às de referência. O valor do FID é utilizado na seguinte equação constante da resolução 614. Então, tem a equação abaixo. O valor da garantia física apurada é utilizado para a alocação da energia no âmbito do MRE. Quando a garantia física apurada é menor que a garantia física publicada, atua o denominado MRA. Esse mecanismo reduz a alocação da energia elétrica no MRE. O MRE não altera a garantia física das usinas para fim de verificação do laxo de venda de energia elétrica e do limite de contratação, mas apenas a alocação do MRE. Assim, de forma resumida, a aplicação da 614 para as usinas hidrelétricas que não conseguiram atingir taxas de disponibilidades iguais ou maiores do que as utilizadas no cálculo da garantia física reduz o montante da energia alocada a essas usinas do MRE. Isso porque o MRE tem como objetivo mitigar o risco hidrológico dos agentes de geração, mas não a gestão da manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos agentes. A amida provisória 579, convertida em lei 12.783, em 2013, e também o Decreto 7.805, em 2012, estabeleceram as condições para a renovação de concessões das usinas hidrelétricas. De forma resumida, esses instrumentos legais e regulamentares deram a opção para o agente de geração com usina hidrelétrica com concessão vincenda renovar a concessão desde que atendida às condições estabelecidas nesse instrumento. Dentre tais condições, estava ter a sua garantia física dividida em cotas pela distribuidora de energia elétrica, receber remuneração pelo valor da operação de manutenção, denominada de GAG, e atender aos padrões de qualidade de prestação de serviço fixado pela ANEL. A resolução normativa 5.41.2013, estabeleceu as disposições relativas ao padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionárias de usinas elétricas, alcançada pela 579. Em síntese, caso a usina elétrica não atenda o padrão de qualidade fixado, que é manter ou melhorar o TEIF e o IP, considerado no cálculo de garantia física, ela terá um desconto aplicado no valor de GAG a ser recebido. No caso concreto, a SFG relata no memorando 889, que em dezembro de 2014 realizou fiscalização na CHESS, cujo escopo incluiu a análise de indisponibilidade das usinas da empresa. A SFG comparou os dados apurados de indisponibilidade pela ANS com os utilizados pela CCE para o cálculo do FIDE e, nesta comparação, foi encontrada uma inconsistência nas taxas de disponibilidade do denominado complexo Paulo Afonso Monchotó. O complexo Paulo Afonso Monchotó é formado pelas usinas da elétrica Paulo Afonso 1, 2, 3, 4, Apolando e Salas. E, apesar da garantia física normalmente ser calculada para cada unidade geradora, individualmente, no caso de análise foi calculada em uma única garantia física para o complexo de usina. Assim, a comparação para fim de aplicação da resolução 614, do TFA e TAPE, também deve ser realizada para o complexo. Além disso, todas as usinas do complexo Paulo Afonso aderiram às condições de renovação da 579, portanto, também devem ser atender os critérios estabelecidos na resolução 541 com relação aos padrões. E, no memorando 889 da SFG, descreve, primeiro, a SFG verificou que o INS informa a CCE taxas, as taxas apuradas de disponibilidade de cada usina do complexo Paulo Afonso Monchotó individualmente e também de forma agrupada. Considerando essas particularidades, a SFG identificou que os fatores utilizados pela CCE FIDE, pelo menos nos últimos cinco anos para o cálculo da garantia física apurada, estão incompatíveis com as reais disponibilidades das usinas do complexo Paulo Afonso Monchotó. Em outras palavras, o FIDE utilizado pela CCE ao longo do referido período para o complexo Paulo Afonso Monchotó foi superior ao que deveria ter sido utilizado. Em conferências realizadas com o INS e com a CCE nos dias 16, 17 e 19 de dezembro de 2014, foi possível verificar com mais detalhes os motivos das inconsistências apuradas pela SFG. De forma resumida, visando uma melhor compreensão do problema em epígrafe, foi possível inferir que a CCE vem utilizando o código 175 no arquivo INDIAC1, que na verdade se refere exclusivamente à usina Paulo Afonso 4, em vez do código 176, que se refere ao complexo Paulo Afonso Monchotó. Na reunião do dia 19, a CCE informou à SFG que já estaria realizando apurações corretas a partir da contabilização de novembro de 2014. Entretanto, para os períodos anteriores, aquela Câmara informou que aguardaria um comando da ANEL para efetuar qualquer alteração. A SFG, é clara, na descrição do problema, a CCE utilizava como TFA e TAPE, o valor da usina hidrelétrica Paulo Afonso 4, quando deveria utilizar o valor do complexo Paulo Afonso Monchotó. Segundo a SFG, esse erro foi corrigido a partir da contabilização de novembro de 2014. Restando a SFG e a SRM, analisar a eventual recontabilização do passado. E na tabela 1, apresento os valores de referência utilizados no cálculo da garantia física e os valores de disponibilidade apurados por usina e individualizadas para o complexo, tendo como referência o mês de dezembro de 2014. Portanto, aí nós temos as usinas do complexo Apolo Unisalio 1, 2, Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4. E percebam que todas as primeiras atendem basicamente o valor de referência, porém, Paulo Afonso 4, a diferença é da 0,86 para 0,812. Essa que tinha sido inicialmente usada como referência pela CCR. Observa-se que na tabela 1, que de forma individual a usina Paulo Afonso 4 atende aos requisitos do cálculo de garantia física apurada, ou seja, ela possui um nível de disponibilidade superior ao de referência. Já o complexo de Mochotó possui disponibilidade apurada inferior de referência. De forma que caso fosse utilizado o valor de disponibilidade correta do complexo, a chefe teria menos energia alocada no MME do que realmente ocorreu com a utilização do valor apurado pela usina de Paulo Afonso 4. Isso devido à aplicação do mecanismo de redução de energia assegurada da MRE. Tal fato foi que motivou a questão tratada nesse voto. Ao ter mais energia alocada do que deveria no complexo Paulo Afonso Mochotó, utilizou a energia elétrica produzida pelos outros participantes da MRE, a qual, caso não existisse o erro, deveria ser alocada a eles para fins mercantis ou o gerenciamento do risco. O MRE, como definem os artigos 20 e 24 do decreto 265 de julho de 1908, visa exclusivamente o compartilhamento do risco hidrológico. Aí tem os dois artigos que definem o risco hidrológico. As disponibilidades gerenciais pelos agentes de geração, como as manutenções corretivas e preditivas dos equipamentos da usina elétrica, não devem ser cobertos pelo MRE. Portanto, se um agente de geração teve disponibilidade não hidrológica apurada pelo INS, acima dos compromissos da garantia física, deve ser aplicado o MRE, conforme previsto na 614, tendo o agente de energia alocada proporcionalmente menor do que os membros do MRE que cumpriram os requisitos de disponibilidade. Assim, de forma resumida, durante pelo menos cinco anos, o MRE alocou indevidamente energia elétrica ao complexo Paulo Afonso Mochotó devido ao erro de codificação nas informações recebidas pelo CCE do INS. Com isso, a CHS pôde aferir receita e, por outro lado, os membros do MRE tiveram sua receita reduzida. Constatada e comprovada tal situação, avalia a sensibilidade de adequabilidade de eventual recontabilização dos valores alocados indevidamente à CHS. De pronto, verifica-se que a análise não é trivial, a CHS não teve a responsabilidade pelo apontamento errôneo das informações prestadas pelo INS na CCE. Pode-se questionar se com o monitoramento responsável das ações de manutenção em suas usinas e a correlação que o tempo de manutenção possui no ambiente comercial, a CHS poderia ter identificado o problema ocorrido na CCE e dele ter se beneficiado pela simples omissão ou corrigi-lo ou apontar a necessidade de correção. no caso concreto essa hipótese seria apenas uma ilação sem fundamento nos atos e fatos do processo e desse modo pela presunção de boa-fé essa hipótese foi considerada na análise realizada pela superintendência. Segundo as mesmas ainda que não haja culpa do agente faz-se necessário examinar em que medida cabe determinar a recontabilização dos valores da CCE cotejando os principais na verdade material e da estabilidade regulatória. Na outra ponta se a CHS não teve culpa menos ainda tiveram as outras usinas participantes do MRE pois se qualquer agente do MRE tivesse identificado que a informação utilizada para o complexo Paulo Afonso Monchotó estava errada e teria incentivos para imediatamente apontar o erro uma vez que ele causava prejuízo. E no caso concreto durante a realização do seu trabalho de fiscalização a SFCS separou com o lançamento da disponibilidade da usina Paulo Afonso 4 como se fosse a do complexo Paulo Afonso Monchotó conforme se restraja a tabela 1 a SIG e a SRM fizeram o seguinte exercício na nota técnica 089 por simetria supõe-se que por hipótese o dado lançado fosse da usina Paulo Afonso 1 cuja disponibilidade é maior que o do complexo nessa hipótese caso a CHS identificasse o aprontamento errado depois de alguns anos poderia solicitar a ANEL que determinasse a CCE a recontabilização dos valores devidos ao erro e a ela não imputável que lhe provocaria prejuízo que lhe provocava prejuízo com efeito é certo que se caberia a recontabilização em favor da CHS e em desfavor dos outros integrantes de MRE quando o montante alocado da energia elétrica fosse inferior ao que deveria no complexo Paulo Afonso Monchotó por simetria o contrário também deve valer assim se foi alocado ao complexo Paulo Afonso Monchotó energia superior ao que deveria por erro material ele deve ser corrigido com a recontabilização dos valores e a alocação correta de energia elétrica observe-se que o MRE conforme já citado no decreto cobre tão somente risco hidrológico não devem os outros participantes do MRE ter prejuízo em função do erro assim como não deveriam ter benefício financeiro se o erro fosse tal como o exemplo utilizado na usina Paulo Afonso 1 dessa forma a SRG e a SRMM concluíram pela recontabilização dos valores da MRE com a CCE utilizando as taxas de disponibilidade apurada pela NS para o complexo Paulo Afonso Monchotó desde novembro de 2009 a outubro de 2014 ajustando cinco anos contando da determinação da SFG e a CCE para a correção do apontamento a partir de novembro de 2014 as taxas já foram corrigidas de acordo com o memorando da SFG é importante mencionar que desde janeiro de 2013 o complexo Paulo Afonso Monchotó possui garantia física alocada em alguma distribuidora no regime de cotas que trata a lei 12.783 com isso de janeiro de 2013 em diante eventual participação pela recontabilização será alocada aos consumidores cotistas dessa distribuidora além disso as apurações de disponibilidade estabelecida na resolução 1541 para o padrão de qualidade devem considerar o complexo Paulo Afonso Monchotó como esta apuração não passa pela CCE não se identificou nenhum tipo de regularidade nos seus valores para o desconto da GAG a CHES se manifestou sobre as conclusões da SFG CRM por meio da carta CRG 066 2015 iniciou sua manifestação informando que ela foi a responsável pela identificação e comunicação sobre a divergência dos valores informados pela ONS e a CCE e que isso comprova a boa fé da empresa no processo afirmou ainda que há necessidade de melhoria do fluxo de informação entre CHES ONS e CCE e sobre o mérito a CHES questionou a forma de ponderação realizada nas usinas para a determinação do FID equivalente do complexo Paulo Afonso Monchotó segundo a CHES desde 1998 a premissa adotada teria sido ponderar os valores de doar de IP e TEIF pela potência de cada usina no entanto argumenta que a contribuição energética da usina Paulo Afonso 4 corresponde a 89% dos resultados obtidos por simulações e 84% considerando a geração média do complexo entre novembro de 2009 a outubro de 2014 período recomendado para a recontrolização dos valores a CHES dividiu o complexo em dois blocos de usinas o primeiro bloco formado pela usina Paulo Afonso 1 2 3 4 e Apolo Nussales e o segundo bloco formado pela usina Paulo Afonso 4 segundo a empresa a participação da garantia física total é de 11% para o bloco 1 e 89% para o bloco 2 em termos de capacidade instalada a relação é 43% e 57% respectivamente entre bloco 1 e 2 assim fundamenta que o cálculo da disponibilidade equivalente do complexo utilizando como fator de ponderação as capacidades instaladas distorce a contribuição real de cada bloco na efetiva geração de energia do complexo para completar sua fundamentação expôs o gráfico da figura 1 com avaliação de impacto FID do período de novembro de 2009 a julho de 2015 alterando-se as premissas de ponderação da capacidade instalada da garantia física então essa simulação realizada pela Chess mostra os valores de referências e os valores apurados conforme a metodologia proposta pela Chess por fim a Chess concluiu a manifestação expôs o seu entendimento de que não houve a apropriação indevida da empresa no rateio da energia da MRE e que o critério para obtenção do FID equivalente do complexo com base na ponderação pela potência instalada das usinas distorce a efetiva contribuição energética de cada usina e por consequência o resultado do FID e a alocação da energia pela MRE assim pleiteou que a ANEL instruísse o NS a calcular o FID do complexo Paulo Afonso a partir de novembro de 2009 com base na contribuição energética utilizando-se a garantia física como premissa de ponderação e caso necessário orientar a CCC a realizar a recrutabilização no período que ocorreram as inconsistentes na análise da SIG e CRM realizada através da Nototec 089 já havia sido descartada a responsabilidade da Chess pelo apontamento errôneo das informações prestadas pela ONS da CCE sendo presumida boa-fé da empresa quanto à melhoria dos fluxos de informações entre Chess e CCE e ONS avalia-se que as três instituições têm condições de estabelecerem protocolos de comunicação mais eficientes que possam eliminar qualquer tipo de dificuldade no fluxo de informação sobre o pedido da Chess de ponderar a disponibilidade das usinas individuais pela garantia física e não pela potencialada inicialmente a CRM e a CRG entenderam que não cabia uma análise para a eventual mudança da metodologia porque mesmo que fosse avaliada como pertinente uma nova metodologia não poderia ser aplicada de forma retroativa conforme previsto no artigo 12 parágrafo único inciso 13º da lei 9.784 entretanto consultada sobre o assunto pela minha assessoria a procuradoria esclareceu que não haveria ópice para a aplicação retroativa de um novo método caso a diretoria entenda que tal método é o mais adequado com base na avaliação da procuradoria foi solicitada nova manifestação da superintendência para detalhar a análise sobre a metodologia proposta pela Chess para o cálculo da disponibilidade do complexo isso se deu mediante a nototécnica 061 conforme a análise realizada pelas áreas o conceito de disponibilidade está associado a capacidade física da unidade geradora assim a apuração da disponibilidade de cada unidade geradora é feita com base em sua potência instalada sendo natural que a ponderação quando a unidade de potência distinta ou usinas que compõem um complexo seja com base na potência instalada para refletir a real disponibilidade do conjunto igualmente o valor de referência da disponibilidade foi definido com base na ponderação pela potência instalada o que torna impróprio utilizar outra métrica para a apuração da disponibilidade por estar comparando esses valores em base diferente dessa forma as áreas concluem que não ser pertinente alterar o critério vigente da agregação das usinas de complexo Paulo Afonso Mocható isso para fim do feed qual seja de se ponderar a disponibilidade verificada pelas potências instaladas de cada uma das usinas de complexo com isso mantém-se as conclusões contidas na nototeca 089 de 2015 e 012 de 2016 de recontabilizar os valores disponibilidade do complexo Paulo Afonso Mocható para o período de novembro de 2009 a janeiro de 2013 registro que a CCE informou que já realizou a contabilização dos valores referentes ao período de fevereiro de 2013 a outubro de 2014 tal recomendação foi baseada na carta ONS 004 barra 400 barra 2015 que informou novas taxas de apuração de qualidade os valores recontabilizados foram considerados nas liquidações dos meses de abril maio e junho de 2015 desta forma nos períodos inicialmente recomendados a CCE reprocessou 21 meses restando o período de novembro de 2009 a janeiro de 2013 totalizando 39 meses segundo simulações realizadas pela CCE é esperado um débito relevante para a chefe da ordem de 127 milhões especialmente devido ao resultado do ano 2012 do valor de 107 milhões outros agentes os consumidores de determinada distribuidora também terão débitos sendo os mais impactados da Eletropaulo Coelba Light Semig distribuição com valores de 2 milhões cada um o maior credor deve ser o agente comercializador da usina Itaipu da ordem de 25 milhões Furnas Eletronorte CESP Semig Tractibel são outros importantes credores com valores variando de 15 milhões para as primeiras e 11 milhões para a última sobre os efeitos dessa recontabilização para os outros agentes a procuradoria chegou a recomendar a intimação de todos os manifestantes no processo e o que talvez fosse mais facilmente alcançado por meio de audiência pública no entanto consultada sobre essa recomendação da procuradoria da procuradoria a sergência imponderada que tal medida só seria necessária caso a diretoria entendesse haver mérito no período da CHES para ponderar a disponibilidade com base na garantia física individual de cada um usina componente complexo somente nessa hipótese seria trazida ao setor uma alteração normativa no que respeita a agregação de disponibilidade com impacto aos agentes da MRR e os consumidores cativos descartada essa hipótese o que se pretende é somente corrigir um erro material da coleta de dados cometidos como a proposta deste voto é não alterar a metodologia o cálculo da disponibilidade das áreas em tênis ser dispensável à audiência pública visto que o conceito que fundamenta a atual aplicação da potência instalada com o fator de ponderação encontra-se delineado no ato de publicação da garantia física do complexo acrescento às superintendências de que todo modo já foi solicitado e analisado no processo a manifestação das principais entidades envolvidas nos quais sejam o NS CCE e CHES e conforme informado pelo CCE já foram reprocessados 21 de 60 meses restando apenas o período de novembro de 2009 a janeiro de 2013 além disso até o momento nenhum dos demais agentes afetados se manifestou de forma contrária tanto em relação a recontabilizações já realizadas quanto em relação a apurações que vem sendo realizadas para o complexo Paulo Afonso Mochotó a partir de então assim concluíram a SRG e a CMM nesse caso aqui eu estou alterando porque nós estamos propondo uma audiência pública para manifestação principalmente dos agentes credores então aqui eu vou alterar esse texto devido à locação energia superior ao MRE quanto da aplicação do MRE por erro material identificado no apontamento da CCE dos valores de disponibilidade apurado pelo NS como a CCE já procedeu a recontabilização de feira de 2003 de outubro de 2014 serão recontabilizados de valor de janeiro de 2013 para trás pacificado o entendimento sobre o mérito passo a avaliar o questionamento trazido em um momento posterior pela CCE que alerta para a necessidade de consideração do prazo prescricional do artigo primeiro da lei 9783 873 99 quando da devolução dos valores decorrentes da recontabilização objeto do processo além disso a CHE solicita que a referida devolução dos valores seja parcelada com lançamentos mensais do débito da CCE com o número de parcelas equivalente ao restante do período de concessão estabelecido no primeiro termo aditivo do contrato de concessão 06-2004 ou seja até 31 de 12 de 2042 a justificativa para o pedido de parcelamento é que o complexo Paulo Afonso atualmente tem receita somente de RAG OI e OIM destinada exclusivamente às ações de operação e manutenção e consequentemente não teria condições de quitar o débito em período inferior que poderia comprometer a prestação adequada do serviço em avaliação do tema prescrição a procuradoria apropina o parecer 016 que embora não haja na legislação uma regra disciplinando o prazo para recontabilização retroativa o certo é que o princípio da segurança jurídica impõe a adoção de um prazo para recorreção de falhas e segundo a procuradoria nesta situação é admitida a utilização da analogia para disciplinar o prazo prescricional e nesse contexto foi recomendada a adoção do prazo geral previsto para a prescrição administrativa que é de quinquenal nos termos do artigo primeiro da lei 9.87399 por meio da análise realizada pela CRG e SEM a superintendência recomenda a recontabilização no período de novembro de 2009 a outubro de 2014 ou seja já fora considerada a retroação de cinco anos considerando a contabilização do mês de outubro de 2014 como março inicial convisto a obter um esclarecimento específico a respeito do marco inicial da contagem do prazo prescricional de cinco anos indicado pela superintendência e do período de recontabilização a ser realizada e minha assessoria voltou a consultar a procuradoria que emitiu o parecer 104 na nova manifestação a procuradoria esclareceu que a contagem do prazo prescricional se dá a partir do momento em que se quer reparar o direito violado contudo as leis estabelecem hipóteses de interrupção dos prazos prescricionais por exemplo o artigo 2º da lei 9.783 define como marcos a notificação ou citação do interessado qualquer ato inequívoco que importe a apuração de fato ou da manifestação expressa da tentativa de solução conciliatória do âmbito interno da notificação pública federal e nesse contexto a procuradoria observou que em dezembro de 2014 ocorreram diversas etapas atos inequívocos de fiscalização voltados a identificar e sanar o problema em discussão nos autos tanto é assim que no mês o erro foi corrigido dali para frente pela CCE ficando pendente apenas a correção pretérita ou recontabilização sendo assim a procuradoria considerou que no mês de dezembro de 2014 por estar configurado um ato inequívoco que impõe a apuração do fato artigo 2º da lei 9.783 ocorreu a interrupção da prescrição que significa dizer que é possível realizar a recontabilização no âmbito da CCE de dezembro de 2014 até 5 anos para trás e desse modo a procuradoria avaliou que a recomendação da superintendência de que seja necessário recontabilizar os valores do complexo Paulo Afonso Moncható de novembro de 2009 a outubro de 2014 no entendimento essa procuradoria deve ser modificada apenas um mês contemplando 5 anos para trás a partir de dezembro de 2014 lembrando que em cada mês contabiliza-se o mês anterior logo a retroação inicia a partir da contabilização de novembro de 2014 e retroagem por 5 anos acompanha essa avaliação da procuradoria acolhendo esse pequeno ajuste de um mês no período de retroação com isso o período de contabilização se inicia em dezembro de 2009 finalmente a respeito do pedido de parcelamento considerando que o montante a ser recontabilizado em desfavor da Chess foi acumulado por vários meses o reprocessamento desses valores de uma única vez ou em poucas vezes poderia de fato ser oneroso a Chess e que não teve culpa no erro material identificado por outro lado se mostra exagerado o prazo solicitado até o final do contrato de concessão até porque a Chess dispõe de outras fontes de receita incluindo indenização relativa aos ativos de geração que passaram para o regime de cota a princípio entendo razoável oportunizar a Chess caso deseje apresente proposta de recontabilização de valores apurados no máximo em no máximo 60 meses mensais a 100 parcelas mensais período semelhante ao período de retroatividade aplicado para a recontabilização não obstante como o parcelamento de recontabilização causa adiamento de valores a pagar ou receber por parte de outros envolvidos na recontabilização apresento sugestão de que exclusivamente nessa questão seja submetido a audiência pública pelo período de 30 dias para acolher eventuais subsídios e manifestações sobre a questão portanto nós concluímos por instaurar uma audiência pública na modalidade de intercâmbio documental com o período de recebimento de contribuições entre 12 de abril a 11 de maio de 2017 com vistas a acolher subsídios e informações adicionais sobre o parcelamento a ser aplicado pela CCE na recontabilização dos valores referentes ao complexo Paulo Afonso Mochotó no período de dezembro de 2009 a janeiro de 2013 devido à alocação de energia superior no mecanismo de realocação de energia MRE quando da aplicação do mecanismo de redução de energia assegurada a MREA por erro material identificado no cálculo do fator de disponibilidade de geração FIDE na CCE em relação aos valores de disponibilidade apurados pelo operador nacional do sistema é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretora então decidiu por instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental com o período recebente contribuições entre os dias 12 de abril e 11 de maio de 2017 com vistas a colher subsídios de informações adicionais sobre o parcelamento e a ser aplicado pela CCE na recontabilização dos valores referente ao complexo Paulo Afonso Mochotó no período de dezembro de 2009 a janeiro de 2013 devido a alocação de energia superior ao mecanismo de relocação de energia quando na aplicação do mecanismo de redução da energia assegurada por erro material identificado no cálculo do fator de disponibilidade de geração na CCE em relação aos valores de indisponibilidade apurado pelo ONS próximo do fator do fator do fator